Já há uma previsão do Banco Mundial para o crescimento da economia cabo-verdiana no ano de 2022, na ordem dos 5,2%. Para 2023, a mesma entidade estima um crescimento de 6,1%, muito acima da média regional, cujas previsões apontam para 3,6% em 2022 e 3,8% em 2023. Essas previsões foram publicadas pelo Banco Mundial nesta semana. O documento destaca um ligeiro aumento face às previsões de junho, que apontavam para o crescimento de 3,9%, inferior às previsões do governo e do Banco Central, que esperavam um crescimento acima dos 6% no ano passado. A África Subsaariana, região onde o arquipélago está inserido, segundo o Banco Mundial, cresceu cerca de 3,5% em 2021, impulsionada por uma recuperação nos preços das mercadorias e um abrandamento das restrições sociais. Ainda na região da África Subsaariana, diz o documento do Banco Mundial que a recuperação continua frágil e insuficiente para reverter um aumento da pobreza induzido pela pandemia e avança que persiste a ameaça de surtos frequentes da Covid-19. Atualmente, a variante Omicron está a contribuir para um aumento de novos casos em toda a região. à claro, que as outras coresuns que community até acabam com aquelas. A produção brasileira vem com a presονitação growing Barriga Subsaariana Obrigado.